Bom dia, é um imenso prazer estar aqui nesse webinar que ocorre devido à realização da 16ª edição do Festival de Cinema Italiano no Brasil. Obrigada a todo o público que está conectado com a gente. O primeiro webinar desses três webinars que seguirão para em ocasião do Festival de Cinema Italiano, esse webinar a gente vai falar sobre cinema e música, evolução de uma relação criativa. O Festival de Cinema Italiano é organizado pela Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura de São Paulo, em colaboração com a Embaixada da Itália no Brasil. Conta com os benefícios da Lei de Cientiva à Cultura do governo federal e também com o apoio de todas as câmaras de comércio italianas no país e o patrocínio das mais importantes empresas italianas no Brasil. Este ano voltamos a apresentar o Prêmio Pirelli de Cinema Italiano ao filme mais visto pelo público. Esse ano os filmes que concorrem ao Prêmio Pirelli são filmes inéditos no Brasil e esse ano ganhou Lei Mi Parlancora, em português, ela ainda fala comigo, de Pupia Vat. Esse webinar, devido a muitas solicitações, inclusive que várias pessoas nos enviaram, que não poderiam estar presentes online nesse horário, esse webinar vai ficar disponível no site do festival, que é www.festivalcinemaitaliano.com. Para ouvir a tradução em português ou em italiano, nesse webinar nós temos uma intérprete, que é a Carla Lusatti. Para quem precisar da tradução em português, clica nesse globinho que aparece na tela do Zoom e seleciona português ou italiano. E quem não quiser escutar nenhuma das traduções, obviamente, é só deixar em off. Bom, então vou começar apresentando os nossos participantes. Nós estamos no aguardo de Ernesto Assante, que ainda não entrou aqui online, mas daqui a pouquinho ele entra. O Gê, nosso Genildo Fonseca, voltou com o vídeo para a nossa satisfação. Prazer, desculpa, demora. Então vou começar a apresentar o nosso mediador desse encontro, o professor Antônio Falduto, que é professor universitário e autor de filmes. É diretor da Associação Controlute, que desde 2000 atua junto ao Ministério da Cultura Italiano na promoção do cinema italiano no exterior. Atualmente é docente de cinema na Universidade de Roma e colaborador do Festival de Cinema Italiano no Brasil. O Ernesto Assante, que daqui a pouquinho vai entrar com a gente, é jornalista e crítico musical do renomado jornal italiano La Repubblica. Conduziu várias transmissões em rádios italianas e também é autor de vários shows musicais para a Rai e editou as biografias de vários cantores e músicos famosos, como, por exemplo, o Fred Mercury e o Tu. Genildo Fonseca, de formação é advogado, mas é produtor musical. Diretor e produtor de shows, de espetáculos, de música e peças de teatro. Diretor de gravações e edições musicais, coordenação e apresentação de eventos, marketing cultural e agenciamento artístico. Só na gravadora DMG, gerenciou e promoveu cerca de 200 projetos. Só para citar alguns nomes que ele produziu aqui no Brasil, temos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee, Neymato Grosso, El Barra Malho, Alceu Valença, Tim Maia, Fábio Júnior, Antônio Marcos, Vanusa, Almir Sato e assim vai. São aí mais de 200 artistas. Hoje, ele é sócio e diretor da Circuito Musical e há 30 anos é empresário artístico, produtor do nosso querido Toquinho, além de outros artistas. Giorgio Verdelli. Giorgio Verdelli hoje não vai poder estar conosco, ele está em filmagem. Ele é autor, diretor e produtor de documentários e programas musicais. Giorgio Verdelli é também um dos maiores especialistas italianos em música internacional. No cinema, seus filmes são do gênero documentário, com destaque para Paulo Conte, Via Comné, Pino Daniele, Il Tempo Resterà e Ezio Bosso, Le Cosa e Querestano, que foi apresentado, inclusive, nessa última edição do nosso Festival de Cinema Italiano este ano. Como o Giorgio não pode estar presente conosco, infelizmente, ele mandou um vídeo falando desse encontro e um pouco de cinema e música. Vamos apresentar agora o vídeo para vocês. Um saludo davvero caro a todos os amigos do Festival de Cinema Italiano Brasil e um saludo também ao velho amigo Ernesto Assante. E me dispiace muito que não podesse estar com vocês em direita, porque estou trabalhando, estou preparando um programa, e como dizer, o trabalho sempre nos impõe de tempos que nós não decidimos. A propósito do tempo, os tempos são muito importantes, no cinema como na música. O cinema e a música são duas artes que, como dizer, coincidem e que se completam a vicenda. Para o que me preocupa, eu aprendi a montar, eu aprendi a montar, eu aprendi a montar, eu aprendi a montar, muito a montar, porque fazemos o DJ. E um aneddoto divertente e personale de pouco tempo fa, c'estado um regista de operas muito cotado, que Damiano Micheletto é o regista do recente Rigoletto, que andava in onda su Rai 1 tra qualche giorno, que é venido a vedere o meu filme su Ezio Bosso, e me disse que havia visto anche o que ele do Paolo Conte, e me disse como eu não conseguissem a não stancar a gente, a tenerem desta l'attenção. E eu disse que isso é porque eu fiz o DJ. Eu fiz o DJ e montava eu os meus brãos, que na época não existia, eu fiz, eu fiz com o vinil, pensava que eu fiz com o disco mix dos Beatles com os Beatles. Além dos aneddoto personais, é da época do cinema muto, que a música tem uma fortíssima valência no linguagem cinematográfico, assim como o cinema tem no cinema, que no disco grafico. Pensamos não só às colas sonoras, mas também a quanto o fascismo do cinema tenha influído sobre artistas como David Bowie ou, por exemplo, Pink Floyd, mas também aos Beatles ou aos cantadores italianos. Além disso, sem querer andar no nozionismo mais frenado, eu cerco de contar os artistas que conheço, os artistas que amo e a música que amo, e de contar as uma forma cinematográfica. Isso porque o grande Frank Zappa disseva A Movie for Your Ears de algumas suas composições, c'est uma película para as suas orecrias, porque muito spesso o orecchio sente e vede antes do o olho. E essa é a razão por que o cinema e a música são duas artes estretamente connesse. Um saludo, um abraço e em boca ao lupo a vocês para o festival. Tchau. Maravilha! Esse foi o vídeo do nosso querido Giorgio Verdelli, que infelizmente não pôde estar com a gente. Eu sou a Erika Bernardini, sou produtora, diretora cinematográfica de projetos culturais. Aqui eu sou diretora e curadora do Festival de Cinema Italiano, que esse ano exibimos 32 filmes, 16 inéditos no Brasil e 16 na nossa retrospectiva, que esse ano homenageou as mais belas trilhas sonoras do cinema italiano. Esse ano o nosso festival foi híbrido, ele aconteceu em São Paulo, em sala de cinema, e na internet durante um mês. Foi o primeiro festival, acredito eu, que acontece durante um mês e gratuito em todo o Brasil. Nós tivemos cerca de 85 mil visualizações dos nossos filmes. E, falando de música, a nossa retrospectiva permitiu ao público rever ou conhecer filmes e trilhas que se tornaram clássicas no mundo inteiro, composta por Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani, Ritz Ortolani, entre outros. E destaque dessa seleção foi os filmes de grandes mestres, como Federico Fellini, Sérgio Leone, a nossa grande Lina Wittmiller, que nos deixou recentemente. Mas foi um sucesso essa retrospectiva, porque permitiu também o público de conhecer filmes que não tinham visto antes. E, principalmente, igual o Verdelli falou, o público se encanta, às vezes, pelo ouvido chegar antes dos olhos. E é isso que acontece com a música no cinema. O que seriam os filmes de Federico Fellini se não fossem as músicas de Nino Rota? O que seriam os filmes de suspense se não fosse a trilha sonora que nos impacta? E assim vai. Bom, agora eu deixo a palavra para o nosso mediador desse encontro, o professor Antônio Calduto. A gente não está escutando. Agora? Sim. Sim? Melhor? Ok. Eu vou falar italiano, desculpe. Bom, agora eu acho que esse encontro que eu acho muito interessante, porque o rapporto entre cinema e música é um relacionamento muito antico. Como disseva Verdelli, um dos elementos de unidade é seguramente o tempo, a concepção do tempo. O cinema é nato já da sua primeira proiezione com os fratelli Lumière em França, é nato insieme à música, com o comento musicale, e do vivo. Dei musicista eram presentes na proiezione e exigavam de peça musical. Esse aspecto é muito interessante, porque durante o cinema muito l'accompagnamento, assim se chamava, musicale, era d'obbligo, era necessário. E a coisa interessante é que os musicistas eram praticamente liberos de scegliere o repertorio que volevano, e também de inventá-lo. O que é singolar, porque in fundo davano um potere creativo ao musicista incrédível de comento de imagens. C'est-se um famoso critico, Krucauer, que riportou o fato que ele andou a ver um de esses espetacolos de cinema orchestrado. Racconta que c'era um pianista que devia ser importante da jovem, mas agora era em decadência e para sopravvivere suonava o comento musical a film. O fato é que ele não sapeva nada. E outra coisa ancora interessante é que ele era completamente ubriaco, sempre, um pouco como acontece com muitos artistas em decadência. E esse fato o portava a improvvisar peças de jazz, mas também não seguindo o que avançava nas imagens, a suonar de temas divertidos quando c'era uma cena drammática e viceversa oppure dei temi tragici quando c'era uma cena comica. Ora, questo atrito, questo come si pode definir scontro tra temi diversos, tra figure di racconto di racconto diversi, Krukaure dice in realtà a mente restava molto perché mi facevano capire la potenzialità del racconto. Da questa asintonia lo definirebbe, lo definisce lui tra immagine e suono, in realtà lui viveva tutt'altre gli stimolavano delle proiezioni, delle emozioni assolutamente impreviste e questa è la potenzialità di questo rapporto, proprio lì dove c'è un contrasto, anche lì dove c'è un contrasto tra musica e cinema. Questo per definire quello che è la nascita di un rapporto, perché stiamo ben attenti che quando soprattutto i musicisti e i compositori giustamente rivendicano la loro autonomia di artisti, pongono la musica allo stesso livello gerarchico dell'immagine, anche in un film, quindi non si tratta di musica da film, ma si tratta di musica per film. Questa piccola differenza però è fondamentale, perché il livello simbolico di rappresentazione del brano musicale deve essere uguale a quello dell'immagine. Ecco, questa relazione io la trovo sempre, non solo io, è sempre stata dialettica e ha lavorato su diversi piani di lettura. Ci sono studiosi che hanno approcciato questo rapporto da un punto di vista semiotico, cioè quali sono quelle strutture, disegni e significati di racconto che possono essere identificabili sia nella musica che nel film, nell'immagine. Questo, per esempio, ci sono autori come Pasolini che hanno raccontato del rapporto tra queste due forme espressive. Pasolini parla di un rapporto che sia verticale che orizzontale, lavora orizzontalmente perché la musica in ogni caso accompagna l'immagine, ma lavora anche verticalmente perché la musica incide nell'interiorità, nell'inconscio di ciascuno di noi, attraverso dei simbolismi ovviamente è un linguaggio ovviamente sonoro, ma in questo caso in questo caso in qualche modo influisce ancor più dell'immagine stessa. Ecco, questo è un inizio da cui partire, perché ovviamente in questo rapporto dialettico che è, ripeto, è anche un rapporto gerarchico, è un rapporto che non è ancora finito. Noi sappiamo che per esempio la grande esperienza di Hollywood, i grandi compositori sono stati fondamentali per il successo commerciale di Hollywood. Pensiamo a Bernstein, a Rockman, Goldsmith, sino appunto qualsiasi film americano ha bisogno di musica. sappiamo bene anche che ci sono stati importanti registi, soprattutto nel passato, per esempio Bresson, ma anche contemporanei. Vi ricordo, ecco, un saluto all'amico Ernesto. Eccoci. Buongiorno Ernesto. Buongiorno a voi. Dicevo, registi come Bresson, ma anche contemporanei, grandi registi, per esempio della scuola di Dogma in Danimarca, registi come Wittenberg, come Lars von Trier, che è proprio uno dei comandamenti del loro decalco, dice non bisogna usare la musica se non in forma diegetica, cioè se non musica che appartiene alla scena stessa, non so, un personaggio che suona un giradischi, eccetera. Questo è vero e non è vero perché poi Wittenberg in realtà la musica la usa anche come commento musicale, soprattutto negli ultimi suoi film. Però ecco, questo rapporto è sempre stato un rapporto dialettico se non conflittuale nella gerarchia tra musica e cinema e immagine. In questo senso mi interessava sentire le opinioni di entrambi, cioè vorrei capire sia da Genildo che ha una grande esperienza con i musicisti brasiliani contemporanei che sono stati anche se alcuni di loro soltanto marginalmente coinvolti o comunque conosco un pochino Gaetano Veloso sono stati a casa sua qualche volta la sua conoscenza del cinema è abbastanza profonda quindi c'è come dire un interesse forte verso l'immagine filmata ecco oggi qual è il rapporto gerarchico tra musicista compositore e cinema nel senso che secondo voi quella che era la classica funzione del cinema all'inizio di accompagnamento eccetera che poi si è sviluppata con i grandi compositori ecco a che punto siamo in questo a oggi percepite che questo rapporto stia cambiando si dice per esempio che sono successi anche film importanti dove è stata la colonna musicale che ha determinato il montaggio del film ecco quindi si sono ribaltati i ruoli gerarchici ecco secondo appunto le vostre percezioni questo rapporto in che condizione ha? è in buona salute oppure è in una situazione conflittuale oppure di nuovo si ritorna con le serie televisive alla musica da semplice accompagnamento e semplicemente strumento per esaltare le emozioni funzionali del personaggio eccetera lascio la parola prima a Genildo e poi a Ernesto e poi e poi fai io ora Erika ok è un prazer di stare con voi e poi cumprimento a Erika e a Carla per questa brilante a iniciativa do Festival de Cinema no Brasil, muito bem sucedido, e estou, assim, muito feliz com a possibilidade de, no próximo ano, estarmos fazendo juntos o documentário Brasil-Itália, com a participação do Toquinho. Agradeço ao convite de vocês duas e estendo o meu abraço ao Ernesto, de hoje ao Antônio. Eu quero prestar meu depoimento não como grande conhecedor da área, mas apenas revelando um pouco da minha experiência como espectador mesmo. Eu vejo a importância do talento, a imaginação do compositor que tem que ter a capacidade de transformar os sentimentos de música. A gente nota que, sem a música, é praticamente impossível o cinema. Aliás, o nome audiovisual já revela isso. O cinema vem de 1895. a música vem de 35 mil anos atrás. Então, a gente entende que o cinema, que é considerado a sétima arte, conseguiu a síntese fantástica de juntar a fotografia, a pintura, a música, a escultura, o circo, o teatro, a dança. Então, é hoje, sem dúvida alguma, uma das maiores expressões culturais do mundo e de uma forma democrática, porque o cinema vem para a casa de todo mundo, em todos os lugares, em todos os continentes. Ao passo que você nem sempre pode assistir a uma ópera, ir a uma peça de teatro e tudo. Então, houve uma evolução praticamente simultânea, da mesma forma que os inventos tecnológicos trouxeram uma nova forma de você poder ter o cinema em casa hoje. Também na música, passando pela gravação de cera, LP, compactos simples, duplo, depois fita cassete e tal. Hoje, eles estão praticamente vivendo na mesma sintonia, que é o streaming. A gente, então, hoje, durante a pandemia em especial, o cinema fez uma grande diferença na vida de todos nós. Vimos muita coisa boa e muita porcaria também, mas aprendemos mais do que nunca. Até abandonamos um pouco o livro e tudo, porque o cinema passou a ser uma companhia quase que obrigatória para tirar um pouco a nossa solidão e o sofrimento nesse período tão difícil que vivemos até aqui. Eu quero lembrar, quer dizer, o cinema mudo tinha que ter a música ao vivo, então havia a participação dos músicos e tudo. Hoje, o compositor é um dramaturgo musical. Ele tem que ter mesmo essa capacidade de transformar os sentimentos em música. Lógico, sempre com a anuência, com a participação do diretor. Então, é uma parte fundamental, da alma da obra. E é também importante citar aqui, vou pegar alguns exemplos, dos grandes musicais que marcaram a vida de tanta gente, de todos nós, que são essenciais. Sem a música, esses musicais não existiam, obviamente. Cantando na Chuva, Mary Hopp, O Mágico de Oz, Cabaré, Noviça Rebelde. Bom, tantos outros filmes a gente podia citar. E a gente pode também comentar que é uma arte de combinar sons e silêncio. A capacidade do compositor de saber também que é preciso a pausa para poder valorizar. E a vantagem do compositor é saber o momento certo, de provocar emoção, de provocar um suspense, de criar uma situação nova, enfim, combinar sons e silêncio. E a música é sublime, porque ela não tem fronteiras. Ela vem desde a pré-história. Há indícios de que já se produzia música como resultado das observações dos sons da natureza. Há cerca de 60 mil anos antes de Cristo, já há um vestígio de flauta de osso. 3 mil anos antes de Cristo, a presença de liras e arpas na Mesopotâmia. Há 4 mil anos, os egípcios já possuíam um elevado nível musical. E hoje nós estamos aqui para poder lembrar de coisas importantes que o cinema trouxe junto com a música. No Brasil, a primeira música a ser registrada foi o Lundu, Isto é bom, com o Xisto Bahia, em 1902. No cinema, nos streams de vídeos, a gente pode lembrar que o primeiro filme foi em 1888. Então, essa grande síntese que traz histórias pessoais, estilos de vida, reflexão, são as experiências imersivas que a gente tem no cinema. É importante lembrar que, no Brasil, a primeira edição foi em 1896, patrocinada por irmãos italianos, foram Pascoal Afonso e Segreto. Há trilhas que mudaram a narrativa, que mostram o desespero, a felicidade, a raiva, a comoção. Se nós pegarmos filmes como Senhor dos Anéis, Poderoso Chefão, Nino Rota, com elementos de jazz clássico e melodias italianas, Harry Potter, pegar Tempos Modernos, do drama e romance por Charlie Chaplin, O Iluminado, de Chuck Lusserino, que foi a evocação do mal, uma das trilhas mais completas de todos os tempos, Star Wars, do John Williams. Enfim, e pegamos, então, o cinema italiano. Olha, não existe ninguém mais expressivo do que ele, com 70 anos de carreira, um gênio, uma figura inconfundível, insuperável. Cinema Paradiso, em 1988, o Saki Vanzetti, em 1971, que ele fez com o John Baez. Pegávamos os intocáveis, falando da máfia, os três homens em conflito, era uma vez na América, quando explode a vingança, a missão, investigação sobre o cidadão acima de qualquer suspeita. Pegávamos, no 1900, com o Tarantino, pegávamos os oito odiados, que deu a ele o primeiro Oscar, depois de algumas derrotas que ele teve. E, na Itália, ainda, é impossível não lembrar da Vida é Bela, do Nicola Piovani, que ganhou também o Oscar de Melhor Trilha. E, se nós falarmos um pouco do Brasil, existem trilhas que se confundem com a história do filme. O Ébrio, que eu assisti quando o moleque sofria com o sofrimento do ator, e, ao mesmo tempo, do grande compositor da trilha, que foi Vicente Celestino, uma música que foi regravada depois por muitos grandes intérpretes, inclusive por Caetano Veloso. Roberto, em Ritmo de Aventura, em 1971, que transformou, ou trouxe uma duração maior para as músicas Eu Sou Terrível, como é Grande Meu Amor Por Você, Gabriela, Tom Jopim, com músicas instrumentais e canções com a Gal Costa. Pegá a Bete Balanço, de 1914, de Cazuza e Frejá, Bicho de Sete Cabeças, André Bujarra, que tem participação do Zé Ramalho, Zé Cabaleiro, Arnaldo Antunes. Pegámos Lisbela e o Prisioneiro, de 2003, de André Moraes e João Falcão. Tem participação de Elvisa Soares, Caetano, Los Hermano, Sepultura. Pegámos Aquários, que tem a música hoje do Taiguara, Pai e Mãe do Gil, Um Gente Estúpido de Tia Mar, da Betânia, Nevos de Aço, Paulinho da Viola, Recife, Minha Cidade, Regional do Rossi. Enfim, são exemplos de que a música perdura, ela remete ao cinema, aquelas imagens. E uma coisa leva à outra. Como falou o Antônio Falduto, são coisas que interagem, que se completam, não há dúvida alguma. Então, a gente tem que agradecer a tecnologia e a sensibilidade. Uma coisa sem a outra não vive. Eu, nesse período de pandemia, sofri menos porque vi algumas séries importantes como Vis a Vis, A Casa de Papel, filmes como Rosa e Momo, Iara, que é belíssimo, um documentário que eu achei lindo. Não é um documentário, é um filme sobre um fato real. É o caso de Colline. E agora, esperar que, no próximo ano, a gente possa estar produzindo e fazendo, dando um apoio para a Érica e Carla nesse projeto. O Toquinho também, só para comentar, tem um convite para fazer um filme chamado O Time do Povo, ele fazendo o personagem de Charles Miller, um projeto do Caco Milano. Bom, enfim, eu agradeço muito essa oportunidade e parabenizo vocês pela iniciativa. Fico muito feliz em saber ter esse enfoque, a importância da música, no cinema e na vida de todos nós. Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade. Obrigado, Genildo. Ernesto, qual é a tua impressione hoje de este antico rapporto que, como eu disse à inicio, é nato proprio con a nascita do cinema e que do cinema fez a sua fortuna porque os movimentos musicales, os acompanhamentos musicales ao cinema mutu são estatos fundamentais para a sua popularidade. Não te sento, devi... Eccomi qua, eccomi qua, dicevo, credo que, como ha detto Genildo, non esista cinema senza musica. Anche quando tuttora ci sono delle opere poche que não usam convento sonoro, é uma escolta musicale, aquela de eliminar e a música e a ragione tu, come ha ricordato anche Genildo, che il cinema ha imparato prima a suonare e poi a parlare e il che fa differenza, quindi il linguaggio cinematografico é connesso al linguaggio musicale per sua natura. Basta solo dire che appunto essendo un linguaggio audiovisuale in un modo o dell'altro il suono é parte integrante del racconto cinematografico, quindi anche lo stormire delle foglie piuttosto che il cane che abbaia in lontananza sono musica che serve alla narrazione, quindi credo che il rapporto sia insostituibile, sia talmente importante appunto da essere naturalmente cinema, quindi é quasi difficile, cioè noi lo usiamo per comodità di dire musica da cinema, ma in realtà é una cosa forse diversa, perché non é musica fatta per il cinema, é fatta musica con il cinema. Morricone da questo punto di vista come citava giustamente e ancora una volta Genelido ha fatto scuola da questo punto di vista e anche per i moderni. Però tu chiedemi com'è il rapporto adesso? Io credo che il rapporto sia da un certo punto di vista molto cambiato dall'inizio degli anni 80, dall'avvento della videomusica, da quando la musica ha conquistato le immagini, perché al contrario come sai la musica non necessariamente vive di immagini, mentre il cinema senza musica non é pensabile e la musica senza cinema sì, la musica senza immagini lo era. Oggi non lo é più. In dei anni massima è difficilissimo ci sia un cantante con il senso tipo di artista che non produce immediatamente un video assieme alle canzoni, fosse anche soltanto l'esibizione dal vivo del proprio brano in modo che possa essere sulle piattaforme multimediali e far vedere far succedere qualcosa far accadere qualcosa assieme alla musica stessa. Quindi diciamo che la musica ha conquistato uno spazio d'immagine che non aveva e questo ha cambiato anche il rapporto all'interno del cinema con la musica. Se pensate appunto citava Genillo citava Tarantino Tarantino usa le musiche come personaggi lo hanno fatto sempre in tanti in molti anche nei tempi passati ma la velocità il tipo di linguaggio che Tarantino usa è figlio appunto di questa cultura nata con i videoclip dagli anni 80 in poi e che in un modo o nell'altro ha influenzato sia per sottrazione sia per chi invece l'ha accettata in pieno anche il cinema ma soprattutto le serie televisive cioè la neotelevisione che vediamo da piattaforma che non è né cinema né televisione ma è una terza cosa diversa utilizza la musica in maniera spesso molto originale e quindi io creo che lì sia un territorio di sperimentazione naturale anche per non fosse altro per la quantità di materiale che viene prodotto e quindi la necessità di usare la musica su serie che hanno 10 12 15 puntate quindi c'è una quantità di musica molto maggiore che viene realizzata ma anche per la capacità di sperimentare linguaggi diversi soluzioni diverse pensare soltanto alle sigle e al rapporto che adesso hanno le sigle delle serie televisive che sono molto brevi molto concentrate spesso fatte di pochissimi suoni ma che identificano il racconto perché uno riconosce la serie che sta vedendo da quei 40 secondi di sigla musicale insomma credo che sia un rapporto che è diventato forse anche più fecondo di prima anche perché per chiudere sono tutti i bit mentre prima la musica era fatta in un modo e il cinema in un altro c'era la pellicola e c'era lo studio di registrazione adesso sono tutti i bit e quindi è tutto mescolabile è diventato un linguaggio unico digitale che permette quindi innovazioni e sorprese oltre che le ovvietà che naturalmente ci sono quindi c'è cattiva musica anche per cattivo cinema e cattive serie anche in quest'ambito però ci sono appunto credo molte più cose sorprendenti nuove e inattese di quante non ce ne fossero anche soltanto 15 anni fa perché appunto il digitale sta riconosionando anche il modo in cui i registri ragionano sul utilizzo della musica appunto perché è diventato la stessa cosa lo stesso materiale che può essere trattato in maniera diversa sì credo che qui hai proprio centrato il punto rispetto a quello che è il rapporto contemporaneo tra musica e cinema che ha a che fare appunto con con il linguaggio digitale e con la con l'iconografia del linguaggio digitale se pensiamo appunto che quando andiamo a montare abbiamo proprio l'immagine della della banda del tracking delle immagini montate insieme e sotto sopra quello del suono e quindi come dicevi tu sono esattamente la stessa cosa sta a noi poi decidere dove mettere uno e dove mettere l'altro e come combinarli però ecco questo mentalmente fa parte della nostra percezione visiva che cambia ovviamente perché sono due cose unite lì sullo stesso sullo stesso piano la stessa tavolozza esatto mentre prima come dicevi tu quando stavi nella stanza di montaggio davanti a una moviola tu avevi proprio degli elementi fisici separati una era la colonna musicale l'altra era quella visiva e anzi quella musicale la montavi dopo per cui ecco questa come dicevo ritorniamo al concetto appunto come diceva c'era abbiamo proiettato all'inizio un saluto di Verdelli che ti saluta essendo tuo antico amico lui diceva ecco uno degli elementi in comune molto specifico di queste due arti è proprio il tempo ed è vero è un tempo interno e un tempo esterno e questo in qualche modo ne ne definisce anche una particolarità molto potenzialmente molto interessante e rispetto a questo che volevo chiedere a te e anche a Genildo abbiamo accennato alle serie televisive ma secondo voi quella che è stata la costruzione classica almeno da Hollywood in poi dello score musicale della colonna musicale delle musiche del film dove si costruiva si costituiva attraverso un tema principale poi il tema amoroso poi sotto temi eccetera eccetera questa struttura compositiva vale ancora secondo voi oppure come dici tu essendo poi tutto così velocizzato si ricerca magari altre forme che non sono magari sono l'insieme di tanti pezzi diversi nello stesso film oppure al contrario si sceglie quello che è un pezzo unico il leit motive che in qualche modo viene rimaneggiato come è successo anche in film molto importanti ecco qual è la vostra percezione la struttura della delle musiche per film cambia sta cambiando e si sta cambiando in che modo Ernesto se vuoi rispondere tu credo che un esempio tu hai citato il fattore tempo il fattore tempo è diventato essenziale perché ti costringe a pensare in un altro modo il lavoro dello score musicale della colonna sonora ti faccio un esempio credo che conosciate tutti che è Gomorra la serie televisiva ha una colonna sonora realizzata dai Mokadelic che è bellissima perché è fatta su due linee evolutive diverse da una parte la sottolineatura come è necessario e sempre importante dei momenti chiave del racconto dei momenti più drammatici o di quelli più divaci o violenti ma dall'altra stabilisce il clima dell'intero racconto la musica di Mokadelic è lontanissima dalla musica che poi si suona davvero nelle piazze dello spazio di Gomorra dove al contrario sarebbe sensato ascoltare cantanti neomelodici o napoletani che è un genere a sé stante che si consuma completamente in campania e non esce spesso nemmeno dai confini della città ed è una produzione notevolissima ampia moderna di cui si come dire la serie porta vaga testimonianza ogni tanto quando esce qualche rapper da una radio o da una scena i Mokadelic stabiliscono un clima che è totalmente al di fuori ma che porta noi all'interno della storia e non c'è un tema cioè in realtà c'è ma non può essere usato sempre perché la durata la lunghezza della serie cinque stagioni porterebbe noi ad annoiarci a sentire sempre la stessa cosa per cui il tema diventa spesso inutile su una durata molto lunga mentre al contrario il clima diventa fondamentale quindi ci sono molte musici che si assomigliano ma che sono spesso indistinguibili perché appunto variano all'interno di un unico mood che non cambia mai per tutte e cinque le stagioni di Gomorra allora sono molti modi diversi di pensare perché il tempo perché la durata ci porta in un altro in un altro tipo d'ambiente ma un ambiente che come sottolineava di nuovo Genildo prima è fantasia cioè la parte più bella mentre aveva ragione certamente Godard nel cinema analogico dire che quello che vedevamo è come dire il cinema è la verità 24 frame ora non mi ricordo più il numero esatto al secondo la musica è sempre quello che ha portato l'irrealtà ad essere reale ad interno del cinema cioè a far finta che appunto io saluto Falduto e c'è una musica romantica nella vita vera io Falduto ci salutiamo e la musica non c'è mai ma per noi è irreale quando la musica non c'è vedendo il film quindi questa cosa profondamente non è cambiata nel senso che questo uso della colonna sonora è rimasto essenziale per portare noi in un mondo di fantasia e capire che non stiamo vedendo un documentario che stiamo assistendo a una narrazione perché se no la differenza tra il documentario e il cinema sarebbe zero non a caso la documentaristica ha un uso della musica completamente diverso per forza perché ha un bisogno di realtà molto più molto più stringente al contrario appunto vedere una sparatoria con 120 morti in una puntata di Gomorra e sentire che c'è della musica sotto non ci sembra strano anzi ci aiuta a vivere quella narrazione nella maniera giusta per comprendere che di narrazione si tratta e che di cinema stiamo parlando o di televisione nel caso specifico o di questa terza cosa che ancora non abbiamo alla quale non abbiamo ancora dato un nome in questo senso appunto questa ricchezza e questa dinamica di rapporto mi fa pensare a come certi studiosi del rapporto tra musica e cinema che hanno come dire abbracciato anche gli studi semiotici hanno rintracciato ben 11 funzioni della musica rispetto al cinema quindi da musica simbolica musica di accompagnamento quindi è un è un rapporto estremamente vivace mi pare ma volevo sentire anche da Genildo volevo chiedergli invece vista la sua esperienza qual è invece secondo lui il rapporto al momento della canzone con con il cinema perché ci sono stati momenti almeno in Italia in cui la canzone ha avuto molta fortuna e viceversa il cinema cantato non parlo di musical perché i musical hanno un'altra struttura e magari su quello lo affrontiamo successivamente però ecco l'importanza di avere la canzone dentro il film mi pare che non sia stata pienamente sfruttata in Brasile dove in realtà il rapporto tra la canzone fa parte proprio dell'identità culturale un po' come in Italia un rapporto privilegiato tra popolo e cantautori ecco però nel cinema per quel che conosco io il cinema brasiliano forse ancora la canzone ha una presenza timida è Antonio vero verdaderamente noi temos no Brasil che considerare un altro aspecto além da criatividad è a question del dinero do capital molti di diretor imagina una cosa fantástica che è una opera che è una sinfônica e è obrigado a lavorare con due o treze instrumentos per falta di recursos e noi temos un elemento più complicato ancora che è vivere un momento da censura che il brasil sofreu tanto e oggi vive un periodo molto sombrio nesse sentido a gente tem a dificuldade cultural em função de aspectos políticos negativos que acabam prejudicando a inventividade se bem que com tudo isso o Brasil você sabe conseguiu se sair bem com Barreto com Glauber Rocha Terra em Transe foi um exemplo típico de soluções criativas assim também fizeram músicos com várias canções que foram censuradas na época eu tô me referindo a isso porque hoje me incomoda muito viver sob um regime aparentemente democrático mas que tem uma série de perseguições ou tem uma série de dificuldades culturais pra gente poder trabalhar com bastante liberdade pra mim a essência de tudo é a liberdade sem isso não há música não há cinema não há arte nenhuma né então eu imagino que muitos filmes teriam outras músicas se houvesse uma possibilidade financeira maior e também se houvesse um clima de liberdade diferente eu tenho impressão de que muitas obras foram vamos dizer assim desviadas do seu rumo em função disso outras foram até enriquecidas pela inventividade do compositor ou pela capacidade do diretor capisco dunque Genildo per te o contexto politico e sociale influisce su questo rapporto que é um rapporto creativo depois me parece sim isso é evidente e me parece que a situação que não é unicamente brasiliana de criticidade de que que são também finanziamentos portam também a autocensura dos autores próprios há também né Antônio a questão do enfraquecimento da Embra Filme no Brasil que a gente sabe que o cinema é uma indústria é muito mais difícil produzir fazer cinema do que fazer uma música fazer uma canção canção você faz em casa hoje no estúdio faz com 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 um celular você produz uma música produz um vídeo o cinema requer muito mais do que isso se não tiver uma indústria uma estrutura adequada e a Embra Filme está enfraquecida o Brasil está com essa série de dificuldades não só neste governo já vem de outros às vezes até por questões pessoais mesmo coisas absurdas que a gente conhece na história do cinema brasileiro mas acredito eu que a liberdade sempre vai prevalecer e que o homem sempre vai cuidar do imaginário a cultura ela não tem limite a gente vai sempre romper com qualquer dificuldade com os medos e com as limitações que são impostas de forma às vezes por períodos longos ou menores como você falou não só aqui mas em outros países também a gente apenas tem que seguir os bons exemplos isso sim é importante para que a gente tenha um regime cada vez mais democrático e uma capacidade cultural cada vez maior não que tinha um espaço com o filme mesmo, mas suonavam dentro o filme e então se tornavam popular. E isso distorce muito muito o rapporto com a canção, como dizer, produzindo tortura, e não grandíssimos resultados. Mas, mas, o digo só por curiosidade, um dos momentos mais bonitos do rapporto da história, do cinema e da canção, é o que Caetano Veloso canta Cucu Paloma no filme de Almodovar e aquilo basterebbe para ficarmos contentos todos por uma boa cinquantina de anos. Sim, é verdade, é uma magra consolação para nós. Mas, essa tua justa observação me faz pensar que forse uma das causas de esta carença de rapporto entre canção e cinema é data também dagli interpretos. Se penso a como no mundo americano l'attore e, em qualquer modo, há também de capacidade canóre notevoli, vedemos, i musical também mais recentes. E, ao mesmo tempo, também, com ele que nasce como cantante, mas também das doutes recitativas de um certo espessor, penso a Lady Gaga, é essa intercambiabilidade de ruas que não me parece que não sejam da nós. Você é absolutamente razão, os atores e os cantantes em América crescem como personagens de espetáculo a tudo tondo. É difícil imaginare um cantante que não sabe quantomeno ballicchiar e certamente um pouco recitar. E é verdade, é verdade, é o caso contrário, eu o trovo sempre extraordinário. Nessuno sospeta que Tom Hanks sappia ballar e cantar porque é Tom Hanks e, invece, canta e balla. Então, a verdade, é que todos l'impero anglo-americano considera l'arte dello spettacolo arte, agora, diciamoci a veridade, poi, ci sono i soldi, i miliardi, l'industria, é tudo vero, però, qualsiasi cantante pensa a se stesso come un personaggio in grado di poter interpretare altri ruoli e altre forme di espressività mentre noi siamo rigidamente divisi per settori e categorie. Mi sembra, Genildo, che questo sia un problema anche brasiliano, questa incapacità o poca dutilità degli attori di trasformarsi in cantante e dei cantanti di trasformarsi in attori. È per la mia domanda? Non comprengi. Sì, è per te. Sì. Non entendi bene, Antonio. Sì. Perdoe, è che c'è parlato italiano, mi perdi un poco. No, parla portugais. A sua domanda foi se ha una dificuldade, come è che è, di 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 transformarsi in cantante. È il contrario. Io credo che ci sono molti artisti talentosi, quindi non credo che un diretor va buscar qualcuno che ha difficoltà. Il va procurare la persona certa per quel papel. No Brasil abbiamo una riqueza enorme nel cancioneo brasileiro, una riqueza molto expressiva nella musica brasileira. riqueza direttore va facilmente encontrar questo caminio. Quando non ha capacità financeira, non ha disponibilità di determinato intérprete, il va sempre avere alternativi. riqueza 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 di una consistenza di una abrangenza fora del comune. La non morre, la se reinventa, la se recria. Quindi non vejo grandi problemi per un diretor escolher il più expressivo o meno expressivo, ma che ugualmente rappresenta bene aquele trabalho. Tanto uma encomenda de uma música, de uma trilha sonora, ou de trechos de músicas para uma parte incidental do filme, enfim, o Brasil tem muito isso, tem uma riqueza muito expressiva na música, e no cinema também, claro, mas a música brasileira é de uma expressividade fora do comum, está realmente entre os capacidade de surpreender e de criar novas canções o tempo todo, ainda mais agora com a facilidade que se tem com as novas tecnologias, é muito grande esse universo, é até difícil, acho eu, escolher, porque tem muita coisa para você, você se colocando, você como diretor, vai fazer um filme, por onde eu vou começar, quem eu vou convidar agora? Há muita gente, de fato uma expressividade muito grande nesse sentido. Graças, Gino, eu quero dizer quanto o trabalho do compositor seja complexo e longo, eu quero falar um attimo com você rispetto a que é a formação da figura del compositore. In italia são conservadores de musica que svolgono essa funzione, hanno um curso específico dedicado de musica que que é bastante recente se não sbaglio Ernesto não me parece que esistam mas mas grandes composidores tipo moricone que 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 com musicólogos espertos como Sergio Micelli, etc. Ecco, c'est uma... na introdução, por exemplo, de um livro publicado por Moricone e da Micelli sobre essas suas leções a uma classe do conservador. O que é muito que Moricone diz é muito importante, obviamente, como para quem escreve film, analisar os film já realizados e sentir como e onde são as músicas. E ele diz, ecco, schematizando, os elementos principais de quais devemos ter conto são esses. Eu ligo porque são incrívelmente muito simila a que eles que, espesso, nas lezões de escenegiatura e de escritura de escenegiatura, vêm indicados dai docentes que ensinam escenegiatura e escritura. E esses são, por Moricone, são a colocação geográfica e a ambientação histórica do filme, as características dos costumes e da escenografia, o tipo de luz e o trattamento do colore. Ad exemplo, se trata de um colore com de velatura ou é corposo? É virado verso uma tonalidade prevalente ou é neta e com tonalidade ben distinta? A cena é vuota ou colma? É à aperta ou chiuso? A situação meteorológica, qual é? As condições psicológicas dos personagens? E depois, você deve ter presente a presença de brusias e de rumores. São considerados rumores especiales? Quei de aeroplânia, trenes, canes, que abbaixam, etc. Pós, a presença dos dialogos. Dove são os dialogos? Em que ponto? E depois, obviamente, também de silencio. E qual são as fontes realistas do sonho? Uma radio, um giradisco e outros sorgentes do tipo? Dese campanhas, a sirena da polícia, de uma ambulância e outros sonhos de natura traumatica que rompem a unidade da música que vocês andam escrevendo. E, em último, a presença de instrumentos musicales facendo parte da narrativa, que nós chamamos que os de egeticos. e que potrebbero ser utilizados em playback ou por allusiones particulares. E isso, ele diz, ele diz, que são os elementos principais. Mas esses e outros ainda serão chamados em causa, entrando sempre mais nos argumentos tratados, etc. E, em último, para analisar todos esses elementos, é necessário, é necessário, é necessário de um vocabolário comum, ele dizia, entre suono, entre suono e la parola, entre suono e la parola. E isso é muito interessante porque, por ele, tudo isso que era ritmo, ritmo do dialogo, ritmo musicale, do suono, devia ser coordenado. credo que essa un pouco seja a grande magia dos compositoris, é a manter uma forte identidade como artistas, com o próprio linguagem, e, ao mesmo tempo, não coper as imagens, mas nem mesmo o oposto, nem mesmo que a sua música se compaia cumpaia da forza da imagem. E, em seguido, com esse rapporto gerarchico, que a volte é gerarchico, mas, 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 ritengo, nasceram i grandes capolavori. A questo punto vorrei anche riportare a discussione su quelle che sono le integrazioni tra parola, immagine e suono e musica. Chiedo a Ernesto qual é il vostro la tua opinione al momento su quello che é lo stato del musical, del musical per esempio in Italia. Anche qui, un po' come con la canzone, il musical non ha avuto grande fortuna in Italia, sebbene in effetti avevamo tutti gli elementi per competere con Hollywood. Il microfono eccomi qua, la verità é che la nostra commedia musicale non ha mai attraversato lo schermo, c'è rimasta sui palco. Non ti senti? Quello sentite? Allora, Antonio, dicevo, la nostra commedia musicale non è riuscita ad abbandonare i palcoscenici e ad approdare al cinema, se non in occasioni molto rare, quindi è un rapporto che non si è mai costruito e non è mai arrivato ad avere quindi un gran senso. Noi di musical cinematografico non ne abbiamo reale, vero, c'è stato sì i musicarelli, ci sono stati come dire molti esempi divertenti e carini tentativi di mescolare la canzone e il cinema ma di vero cinema musicale se n'è fatto veramente molto poco e spesso anche male. Direi che però nello stesso tempo c'è stata di nuovo l'avvento della videomusica ha fatto ha rivoluzionato di fatto anche il mondo del musical l'ha cambiato in maniera radicale ha portato però a degli esperimenti molto carini secondo me di nuovo sul fronte della televisione ne cito uno straniero e uno italiano quello straniero è chiaramente Glee un esempio di serie in cui le canzoni anche se edite diventavano parte della narrazione ed erano l'elemento chiave del successo della serie stessa cioè si seguiva la serie per sentire gli attori cantare e che canzoni erano scelto si possono citare le puntate speciali persino Cresanato mi ha fatto una puntata interamente cantata che è un'assurdità se ci pensate essendo una serie ambientata in un ospedale e con storie drammatiche e poi in Italia invece tutti i pazzi per amore esempio molto ben realizzato di integrazione moderna appunto del linguaggio della videomusica all'interno di una narrazione vera e propria è il Ernesto caiu caiu ma è un problema di connexione buon essere rivolto l'unica cosa Antonio che purtroppo è già mezzogiorno e cinque ah va bene purtroppo perché parlare di musica e cinema possiamo stare qua tutta la giornata e poi sentirvi ancora più interessante ancora l'unica cosa è che ci sono alcune domande che ci hanno fatto e nell'attesa di di Ernesto non so se torna leggo alcune cose che ci hanno scritto qua col tuo permesso professore sì mi fa la portugese Erika Estamos a Paula Oliveira che fala justamente quando o Genildo falou sobre as dificuldades desse governo corte de verbas enormes enfim ela trabalha com copyright trilhas sonoras ela fez mais de 20 filmes no Brasil e fala e afirma precisamos ter liberdade e orçamento para trabalhar depois as outras perguntas é a Beatriz Medeiros de Portugal que amou o festival queria saber como foi o seu trabalho de curadoria dos filmes com a relação de cinema e música e logo em seguida também tem o Renan Marcolino que pergunta os desafios neste festival a escolha de trilhas sonoras para a gente foi muito importante porque era um ano difícil não só dentro do cinema mas em todo o mundo em todos os setores talvez o audiovisual foi aquele um daqueles que mais sofreu com tudo porque salas se fecharam produtores distribuidores não puderam continuar com o trabalho devido a falta de remuneração e tudo muitos profissionais acabaram tendo que fazer outros trabalhos e não a sua escolha artística enfim de profissão por isso que para deixar o nosso festival mais light mais esperançoso com com o toque de uma música de músicas de grandes mestres nós selecionamos esse tema né que as mais belas trilhas sonoras do cinema italiano os desafios foram justamente se a gente trouxesse cinema paradiso a vida é bela filmes que são ícones clássicos conhecidos muito seria até muito fácil né mas muita gente já conhece a nossa curadoria a nossa escolha desse ano foi também trazer filmes que não tivessem ainda não não tivessem pouca abordagem ou poucos vistos por um público mais jovem por exemplo porque a escolha do festival foi ser híbrido esse ano até porque quando a gente começa a organizar o festival que é no primeiro semestre do ano a gente nem sabia se poderia ter as salas ou não ter as salas a gente a gente teve o ano passado com a pandemia infelizmente com a pandemia mas também trouxe para a gente uma oportunidade de estar online e online a gente também tem a adesão de um público mais jovem porque normalmente o cinema italiano é visto pelos amantes de cinema os italianos que estão aqui no Brasil e foi uma forma da gente cativar um outro público que às vezes ia ao cinema para ver filmes americanos comédias enfim esse ano então a gente foi para o online também tivemos as salas em São Paulo e online chegou a mais de 85 mil visualizações o que para a gente foi um recorde não só para o nosso festival italiano só sendo italiano porque tem festivais internacionais que fizeram menos público que o nosso então para a gente foi gratificante e obviamente eu acho que trazer os filmes mais antigos a gente teve muita dificuldade com os direitos autorais que precisam ser reconhecidos mas talvez as distribuidoras também precisam integrar esse novo mundo do online não só permitir que grandes plataformas exibam esses filmes mas também festivais com o nosso que deixou um mês de filmes clássicos maravilhosos a gente tem aí mini metalúrdico a gente tem coisas maravilhosas que a gente apresentou nesse festival e durante um mês grátis em todo o Brasil que tem o tamanho de um continente e foi realmente o problema não era nem os valores o problema é a gente convencer algumas distribuidoras da importância também de trazer esses filmes para a plataforma online para que público de cidades que às vezes nem tem cinema ainda aqui no Brasil pudesse ter acesso aos filmes aos 32 filmes tanto inéditos como retrospectiva de filmes inesquecíveis é isso pena que o nosso Ernesto não voltou acho que teve algum problema técnico mas comunque quero agradecer professor Antonio Antonio Falduto ci ajuda da 3 ou 4 anos agora se me lembro bem que collabora com o nosso festival e ci ajuda a organizar esse webinar e anche a scelta de fim do ano ti agradeço do cuore so que sei num momento de chiusura dos estudantes trabalho com os estudantes e tudo quanto e ci hai dedicado este tempo para estar presente conosco e mi auguro que l'anão próximo possamos ter a tua presença física aqui o melhor precedente poi agradeço de coração ao Genildo nosso G pela oportunidade de estar aqui com a gente de falar de filmes e músicas que fazem parte da nossa história aqui no Brasil também de ter feito recordar de músicas e de filmes tão importantes para a cinematografia brasileira e que conseguiram sair da fronteira do Brasil chegar no mundo inteiro isso foi muito importante essa relembrança vamos estar juntos num próximo projeto que vai ser apresentado em 2022 com o nosso querido Toquinho é um documentário que fala praticamente da história da música popular brasileira porque Toquinho é isso é a nossa história faz parte de um Brasil bonito de apresentar lá fora de um Brasil leve de um Brasil criativo são músicas simples mas muito difíceis de serem criadas porque o simples e o difícil tem um mundo enorme o simples e o fácil tem um mundo enorme no meio e a gente vai contar isso para o cinema e fico muito feliz de ter essa parceria com a equipe do Toquinho principalmente o nosso relacionamento que já tem aí um ano e convido o professor Falduto que já conhece nosso projeto é roteirista e está nos ajudando também colaborando com esse projeto na Itália enfim obrigada a todos ao público que esteve presente com a gente nesse webinar já convido vocês para o próximo webinar hoje às 14 horas que vai falar do futuro do cinema entre plataformas digitais e emergenciais e as emergências sanitárias professor Antônio vai estar com a gente mais uma vez enfim nos vemos daqui a pouco e mais uma vez o festival é organizado pela Câmara de Comércio Italiana com apoio da Embaixada Italiana no Brasil e dos nossos patrocinadores que eu agradeço por poder realizar toda essa programação em um ano tão difícil bom eu gostaria pode ser agradecer olá imensamente a sua oportunidade para mim um aprendizado pessoas com tanta experiência como Antônio Falduto Ernesto Jorge falamos pouco e eu fico muito feliz por saber que o seu projeto é vitorioso é um empreendimento cultural de muita relevância e você e a cara tem feito uma coisa muito importante para a cultura do Brasil para essa relação Brasil e Itália espero poder contribuir da melhor maneira no próximo projeto agradeço a oportunidade muito obrigado pelo convite e parabéns por essa iniciativa aprendi muito eu fiquei só com uma curiosidade que não vai dar tempo de perguntar queria saber quais são os três melhores filmes que vocês viram na vida de vocês era para saber da Carla do Antônio do Ernesto e da Érica essa pergunta também era minha eu ia falar qual eu ia perguntar qual a música da vida de vocês mas responde os três filmes então pronto já fica resolvido vou deixar a palavra para o nosso querido Antônio é Genildo depende do estado da ânimo da ânima é verdade é verdade é verdade é verdade Antônio muito simpático muito legal conhecedor profundo soube conduzir de uma maneira muito agradável essa conversa em duas línguas um conhecedor profundo da música e do cinema obrigado é um prazer conhecê-lo muito obrigado mesmo obrigado nos vemos ano próximo perfeito junto no mesmo em Siemi um abraço muito obrigada Antônio muito obrigada Genildo todo o público que ficou com a gente nesse momento e até as 14 horas tchau valeu obrigado